Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora de uma decisão do STF que é bastante preocupante, viu? Eles decidiram que não existe a presunção de boa-fé em venda de imóvel. Na verdade, a presunção é de má-fé. Tudo quanto é venda de imóvel que acontece, o governo presume que foi feita de forma ilícita e você tem que provar que fez de forma ilícita aquela venda para tentar não pagar a dívida para o governo. Olha que absurdo isso daqui. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter, o fodão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é esse tipo de coisa que eu falo que atrapalha o Brasil. Como eu digo para você, o que torna um país rico? É respeito ao contrato, é facilidade de comprar e vender as coisas. Você ter um espaço para transacionar em que impera a boa-fé, impera a confiança. Quando o governo começa a assumir a má-fé, ele, pronto, você mata esse tipo de coisa. Olha só o que foi essa decisão aqui. Vocês sabem que quando você compra um imóvel no Brasil, você precisa checar uma série de documentos. Por exemplo, você tem que ver se não tem nenhuma anotação de dívida no cartório junto àquele imóvel. Por que isso? Porque a pessoa que te vendeu o imóvel, se ela ficar devendo essa dívida, o imóvel pode ser garantia daquela dívida. Então, você que comprou o imóvel, você pode ganhar a dívida também. A questão toda é, o que ele decidiu agora é que se o contribuinte, se a pessoa que vendeu o imóvel, tinha uma inscrição na dívida ativa antes da data da compra, mesmo que aquilo não estivesse anotado na matrícula do imóvel, agora o que acontece é que a venda do imóvel é invalidada, ou seja, a dívida passa a ser de quem tem um imóvel ali na frente. Ou seja, assume-se que foi tudo feito de má-fé e no final das contas agora a pessoa tem que pagar a dívida de qualquer jeito e coisa e tal. Repara o grau de dificuldade que isso traz. Por quê? Porque no final das contas, quando você compra um imóvel agora, você tem que correr atrás agora de todo o histórico fiscal da pessoa que está te vendendo, da construtora do imóvel, de qualquer pessoa que possa ter alguma... Vamos supor que foi um imóvel que já passou na mão de várias pessoas. Você vai ter que checar todas elas, porque se qualquer uma delas tiver qualquer dívida junto à União, ou a um Estado, ou um município, tiver qualquer dívida tributária, no final das contas, esse negócio pode ser invalidado, porque o governo entende que houve tentativa de esconder patrimônio de vender o imóvel. Aí repara, você fica nessa situação em que agora todo mundo é tratado como má-fé. E você não tem como. Como é que você prova boa-fé? Como é que você prova que não, eu comprei o imóvel, eu queria comprar o imóvel, eu não sabia, coisa e tal. Olha só a situação que foi colocada aqui. Isso aqui vai tornar muito difícil para qualquer pessoa comprar imóvel no Brasil. Fica uma coisa quase impossível. Virou um sorteio. Se você é dono mesmo ou não é. Aí que eu falo para vocês. Olha outra coisa que o pessoal adora dizer, quando eu falo que é narcocapitalismo, a gente não precisa de governo, coisa e tal. Os socialistoides, os comunistoides falam assim, não, mas quem garante a propriedade privada é o governo. Não sei o que ela... Não, o governo não garante a propriedade privada. A escritura do governo é uma falácia completa, um negócio que não tem lógica nenhuma. É uma besteira completa aquilo ali, que não tem aplicação prática nenhuma no final das contas. Só serve para piorar a situação, né? Só serve para gerar esse tipo de incerteza. Agora o imóvel, você pode ter comprado imóvel, tudo certo, pagou, tudo legal, tudo direitinho. E no final das contas, o governo diz que não, que não pode, não sei o que lá. Isso aí, todo o histórico da vida da pessoa pode estar nessa história aí, pode estar nessa coisa aí. Olha, imagina a dor de cabeça que é isso, né? Então, aqui, a sentença alcança não só os novos negócios agora, como qualquer compra e venda de imóvel realizada nos últimos 18 anos. Então você pode estar aí no seu imóvel, tranquilo e coisa e tal. Ah, mas a construtora sua, olha só, ela não estava sendo executada ainda. Não tinha anotação ainda na matrícula do imóvel, né? Mas a construtora já tinha uma dívida ativa, já deixou de pagar algum imposto, já deixou de pagar alguma coisa. Então pronto, já invalidou a sua venda do imóvel, você já não é mais dono do seu imóvel. Ou seja, na verdade, agora esse negócio de colocar imóvel, talvez você já tenha uma coisa boa, sabia? Talvez daqui pra frente o pessoal vai aprender que tem que deixar pra lá esse negócio de imóvel registrado em cartório. Isso não quer dizer nada. Está na hora de alguém inventar um bom registro libertário de imóveis do lado de fora e o pessoal passar a confiar nisso pra saber quem é dono de qual imóvel, né? E esquecer essa coisa de cartório no Brasil. Porque a verdade é essa, não serve mais pra nada. Você pode ir lá, pode checar no cartório, está tudo certinho, não tem nada de errado. Você faz a compra e amanhã é surpreendido dizendo que não, aquela compra não vale, não tem aquilo e coisa e tal. Olha que coisa, né? Então, um absurdo completo isso daqui, essa decisão deles. Repara que havia uma decisão na instância anterior que dizia que, até a decisão do STJ, que checar a matrícula era suficiente pra comprovar que o consumidor adquiriu aquele imóvel de boa fé. Ou seja, ele checou se tinha alguma coisa inscrita ali, como não tinha, ele comprou o imóvel, né? Se tivesse alguma inscrição ali, ele não compraria. E não com o objetivo de ajudar o vendedor a driblar alguma penhora pra execução de dívida, por exemplo. Mas há uma exceção nos apontamentos presentes na matrícula, segundo o advogado, também especialista em direito imobiliário, aqui, né? A dívida ativa, um cadastro mantido pelas cidades, estados e união. Ou seja, você teria que checar agora a dívida ativa de todos os entes federativos. Porque, veja, o fato de você ter um imóvel numa cidade, não quer dizer que o dono daquele imóvel não tenha dívida em outra cidade. Ele pode ter dívida em outra cidade. E a outra cidade pode executar aquela dívida. Então, no final das contas, meu amigo, ficou uma coisa... Você tem que checar 5.536 cidades, 27 estados e a união pra saber se a pessoa tem alguma dívida ativa em algum lugar. Ficou impossível isso daqui. Você não tem mais como comprar imóvel no Brasil, né? Com segurança, não tem. Qualquer compra de imóvel que você fizer no Brasil vai ser um tiro no escuro. É isso que eu falo. É por isso que o Brasil tem esse tipo de problema. No primeiro mundo, você tem de fato. Se você compra um imóvel e aquela pessoa já tem uma dívida e coisa e tal, você responde pela dívida. Mas, se você checou, não tinha nenhuma indicação direta que a pessoa tivesse dívida, tivesse fornecido aquele imóvel como garantia pra ninguém, no final das contas, meu amigo, você comprou, boa fé, você comprou um imóvel limpo. Repara o problema que você gera aqui, né? Talvez o ideal seria justamente... É isso aí, ignorar. O pessoal passar a ignorar essa questão de registro em cartório, porque, no final das contas, não vale nada, né? O tribunal analisou, no mês passado, o caso de um comprador que adquiriu o imóvel de uma pessoa física e, antes da transação, verificou que não havia nenhum registro de penhora ligado à propriedade. Porém, descobriu-se depois que a primeira proprietária do bem, a empresa responsável pela construção do imóvel, ou seja, a construtora, tinha um débito tributário inscrito. O valor havia sido inscrito em dívida ativa pela Fazenda Nacional antes da realização da primeira venda. E o fisco decidiu cobrar a quantia. Então, ou seja, quando o fisco decidiu cobrar a quantia, aí registrou no negócio do imóvel, mas aí a pessoa já tinha feito a venda, né? Ou seja, e aí? Como é que você sabe disso? Qualquer uma das pessoas que já foram donas do seu imóvel antes de você pode ter uma inscrição em algum lugar na dívida ativa de algum canto e daí, quando chegar a execução, quando chegar no final das contas, você perde o seu imóvel. Olha que coisa. É o que eu falo, bicho. É a presunção de que todo mundo é bandido no Brasil e aí você torna o ambiente impossível de fazer negócio, né? Eu falo isso, eu conto essa história sempre, que eu acho que é uma história muito interessante, né? Sobre a questão de ser muito mais fácil fazer golpe no Canadá do que no Brasil. Lá no Canadá, o número de golpes que tem no Canadá é enorme, é muito maior do que aqui no Brasil, né? Aí o pessoal fica assim, não, peraí, como é que pode, né? O Brasil tem muito mais golpe, né? O pessoal dá muito mais golpe aqui no Brasil do que no Canadá, né? Não, é só as estatísticas. O número de golpes que o pessoal dá no Canadá é oito vezes maior do que aqui no Brasil. Sabe por que tem tanto golpe no Canadá? Porque as pessoas confiam umas nas outras, né? Então, aqui no Brasil, o pessoal ia chamar de otário, né? Ih, caralho, olha lá, otário, olha, só confiou, perdeu dinheiro, não sei o que lá, né? E também tem um outro fator nessa história também, que é a expectativa de confiança, né? Aqui no Brasil, você cai em golpe, você fala, puta que pariu, caindo em golpe, já era, deixa pra lá. Lá no Canadá, o pessoal espera que não, né? Pô, como assim, caindo em golpe, vou lá na delegacia registrar coisa. Então, isso também tem um fator desse também, de lá ter mais registro do que aqui. Mas a verdade é que você pode achar assim, ah, tá vendo como é que o Brasil é mais velhaco? O Brasil é mais esperto, aqui tem muito esperto. A gente não tem esse negócio de cair igual canadense, idiota, que cai em qualquer golpe. Aqui todo mundo é esperto, né? O STJ tá sendo espertíssimo aqui, ó. Muito esperto, não vai me dar golpe, não. Não vai me dar golpe. Eu já tinha escrito na dívida ativa, agora é meu, não quero nem saber, né? Só que isso daí, o que que gera esse tipo de coisa? Por que o Canadá é rico e o Brasil é pobre? Justamente por quê? Porque no Canadá, essa confiança entre as pessoas faz com que tenham muito mais interações, muito mais compra, venda, muito mais simplificada, porque as pessoas confiam umas nas outras, elas acham que vão ser, que tá tudo certo, que pode comprar, pode vender, acreditam no que a pessoa fala, acreditam na palavra. Então, acaba tendo muito mais transação, muito mais negócio, do que aqui no Brasil, que ninguém confia em ninguém, que fica todo mundo preocupado de cair em golpe, e coisa e tal, né? E é o que eu falo, é negócio que gera riqueza. Quando você faz troca voluntária, é ali que você tá gerando riqueza num país, né? É ali que você tá gerando realmente benefício, porque os dois lados saem com mais do que entraram em toda troca voluntária de boa qualidade, toda troca legítima, né? Então, ou seja, embora possa parecer que o Brasil é o país dos espertos e o Canadá é o país dos otários, na verdade, quem é um otário somos nós aqui com essa visão nossa de mundo, e eles é que são espertos, porque, veja, você confiar nas pessoas faz sentido. A maior parte das pessoas são honestas, elas vão fazer a coisa correta. Aí você vai ter uma situação ou outra que você vai cair em golpe? É verdade, vai ter uma situação ou outra que você vai cair em golpe. Mas, ainda assim, é melhor você confiar do que não confiar. Só que aqui no Brasil, impera esse desejo paranoico de não cair em golpe, de não ser enganado, e coisa e tal, e aí fica-se nesse inferno que a gente tem aqui, uma dificuldade enorme de comprar, de vender, de fazer negócio, de comprar imóvel. Aí, é isso, é a origem do problema brasileiro no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.